Agora, a Aba na Bahirua, a gente se torna muito reunião, né? A gente tem reunião política, mas o militar não foi. Mas agora estamos na democracia, não é? Militar, democracia, lá, e aí, a gente foi fora. Agora, o voto aqui, voto, então, eu tenho que consultar malu, rolar malu, mas eu tenho que fazer pacote, formar pacote, eu sei que eu decidi, mas eu tenho que servir nação, servir partido, eu tenho que fazer as forças. Eu tenho que fazer pacote, eu tenho que servir para tudo. Quando partiu do dia, eu tenho que servir nação, partir do dia, eu tenho que fazer o trabalho especial, eu tenho que servir nação, não é difícil. Quando eu tenho participado, eu tenho que cuidar da cadeira, quando eu tenho que cuidar da cadeira, eu tenho que ir partindo. Então, eu tive aqui, eu sei, ative a Força Armar, nós sempre estamos identificando o emprego, E agora também temos uma albuquerda que a gente não foi entregue. Mas já tive a volta de 15 anos, já terei o Queiro, para quê? A gente precisa fazer a nós aqui, para que a gente tenha sido divertidos. Porque não sei o que a gente não conseguiu. a resposta, primeiro, a repórsa, a um partido, a montou-prómodo, a Mão-Gôlo, o quadro, e a atua, se pode rúmen a xar, rúmen e a fer-partilhar, a partir, e se dia a voto, e te repórsa a atua, a atua, a luta, para a mamãe, a liceum dos milídeos e três, a atua, 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 a atua. Sem dúvida. Sem dúvida, a atua. Aula, a atua, a atua, nega, a uma responsabilidade, a fraternidade, a responsabilidade, a para a vida da nação e para a vida sofre em sendo-partido mene, os que falam, como uma de qualquer partido. Por exemplo, quando o senhor mandou para a presidente, eles estavamử colocando os votos quando o senhor ficaria em Uber, teriamalu夫iramente com a partir de um partido. Com a partir de um partido o senhor mora, a gente tentava votar, nesse partido fazê-lo YouTube, que nesse único partido ficavaδήm清mão e lhe esc��IGHT, eles só tinha safratég Tier centers, elerâns fit Imer합니다 e Israel atua aplays na allá em Rádiz., servi-ti-neu lação, e-ti-neu vai, e-ti-neu pô.